Um grave acidente. No começo da manhã de hoje, deixou duas pessoas mortas. Acidente grave. A colisão teria sido o frontal entre um carro de passeio e uma carreta. Sabe aquele horário pela manhã que o sol está nascendo, que se você não tiver atenção, pode se enganar e invadir a faixa contrária? Não se descarta essa possibilidade. Eu te conto essa história agora. O sol ainda nascia quando o acidente aconteceu no quilômetro 55 da BR-222. Aí está a carreta, rirou a carreta, mano. Na imagem, vocês podem observar a presença de populares que se apressaram em ir até o veículo que estava abatido. É possível ver que o carro ficou completamente destruído. O carro ali morreu do gol, ansiosinho ali do gol. A imagem mais triste também é você poder observar logo no primeiro momento que pelo menos uma pessoa, depois da colisão, já estava morta. E a outra, quando os populares chegaram, ainda agonizava, mas teria morrido logo em seguida. Tem pressionagem, uma vítima fatal e uma provavelmente está entrando em óbito também. Do outro lado da via, a gente também observa a carreta que ficou parada aí, tapando pelo menos uma das pistas que vem sentido Fortaleza interior. A informação inicial que nós temos é que os veículos vinham em sentidos distintos quando a colisão acabou acontecendo. Existe a possibilidade de um dos veículos ter tentado aí fazer uma ultrapassagem o que teria provocado essa colisão. O SAMU foi acionado, foi chamado aí o corpo de bombeiros para poder fazer a retirada dessas vítimas das ferragens, mas pouco realmente se pôde fazer para salvar vidas, né? Já que a única pessoa que ainda havia possibilidade de ser salva morreu no local. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para fazer o local de acidente e também para fazer o controle de tráfego. Logo depois que o acidente aconteceu, se formou aí um grande congestionamento pelos dois sentidos da via, tanto para quem vinha sentido Fortaleza quanto para quem ia sentido interior. O quilômetro 55, onde esse acidente aconteceu, fica ali no distrito de Croatá, no município de São Gonçalo do Amarante. Lamentavelmente, essas duas vítimas que vinham no carro menor acabaram perdendo a vida. As identificações não foram repassadas pela Polícia Rodoviária Federal, né? Exatamente porque as famílias devem ser as primeiras comunicadas nesse momento, mas a perícia e também a PFOC, no caso o Rabecão do Instituto Médico Legal, estavam sendo aguardados para que todo o trabalho de local de acidente fosse feito. Já que, pelo que parece, a única testemunha realmente que vai poder dar a sua versão sobre esse caso é o motorista da carreta, que inicialmente nós tivemos a informação que nada acabou sofrendo. É Manuela Braga, para o Cidade 90.